Minhas queridas, meus queridos amigos, nós temos que refletir um pouco sobre o resultado destas eleições. Afinal de contas, nos diversos municípios brasileiros, o PT estava disputando no segundo turno em 15 municípios e elegemos 4 vereadores e também... Ah, perdão, tenho que fazer de novo. Então, elegemos 4 prefeitos e também apoiando o PSOL ali em Belém do Pará, nós conseguimos eleger o Edmilson Rodrigues, que já foi nosso prefeito pelo Partido dos Trabalhadores hoje no PSOL, conquistou uma brilhante vitória. Aqui em Diadema, o nosso querido Felipe, justamente na cidade onde em 1982 o PT conseguiu eleger o Gilson Menezes, ali Felipe foi eleito prefeito com consagradora maioria. Também em Mauá, o Marcelo Oliveira conseguiu a vitória neste segundo turno, o que tanto nos encanta. Em Contagem e em Juiz de Fora, ambos em Minas Gerais, tivemos a eleição de duas mulheres, a Marília Campos e a Margarida Salomão. Que bom que nós tenhamos agora mais mulheres na vida política e em postos de comando tão importantes. e nós precisamos muito refletir. Eu quero aqui em São Paulo, primeiro, enaltecer o extraordinário trabalho de Guilherme Boulos e de Luiz Herondina, que mereceram todo o nosso apoio e, sobretudo, presente em todas as regiões de São Paulo e querendo se tornarem prefeitas e vice-prefeitas com o povo, com a participação popular. E eu quero lhes dizer, queridas, Luiz Herondina, querido Guilherme Boulos, vocês foram exemplos notáveis daquilo que você sempre chamou, como Paulo Freire, esperançar. Que bonita expressão que sintetiza tudo aquilo que vocês puseram para nós refletirmos. Eu só peço desculpas em função desta pandemia do coronavírus. Eu precisei fazer a campanha mais em casa. Não pude estar nas ruas com vocês por estar com 79 anos e seguir as recomendações de meu querido médico, doutor Carvalhais. Mas eu também quero, como você o fez, cumprimentar o prefeito Bruno Covas, o próprio Ricardo Nunes, vice-prefeito, por terem vencido as eleições. E eu quero lhes dizer, eu vou sempre continuar com a minha postura de, como representante do povo, o vereador mais eleito em São Paulo, estar sempre cobrando medidas para efetivamente fazermos de São Paulo a cidade harmoniosa, justa, com muita fraternidade, com muito maior igualdade de direitos para toda e qualquer pessoa. Eu quero, inclusive, fazer com que possamos continuar a apreciação do projeto sobre a renda básica da soberania, uma vez que foi aprovada a renda básica emergencial e agora temos que caminhar na direção de todo e qualquer pessoa, não importa a sua origem, raça, santidade, condição civil, autocrinômica e participantes da riqueza comum de São Paulo e do Brasil. Então, um grande abraço, meus parabéns pelos descontos de todos, parabéns aos que venceram as eleições, é da democracia que tanto nós queremos cada vez mais aperfeiçoar. Eleição em dois turnos é muito importante, que bom que foi realizada. Parabéns aos vencedores, um abração, um beijo a todas vocês e todos vocês.